Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de capacitores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um capacitor armazena 8 vezes 10 a menos 6 joules de energia quando submetido a uma DDP U. Então, dobrando-se a DDP nos seus terminais, quanto será a energia armazenada? Bom, para resolver essa questão, a gente precisa saber de energia armazenada em um capacitor. Então, a gente pode pensar assim, que quando um capacitor está em processo de carregamento, ou seja, ele está armazenando carga, ocorre a formação de pequenos campos elétricos no seu interior. E, para que isso aconteça, é necessário que ocorra a realização de trabalho. Pode-se dizer, então, que a energia armazenada no capacitor é igual ao trabalho necessário para carregá-lo com determinada quantidade de carga, estabelecendo assim a DDP entre as placas. E aí, no processo de carga de um capacitor com carga Q, qualquer que seja o sinal da carga, a energia potencial elétrica armazenada no capacitor vai ser igual ao trabalho para carregar o capacitor. Então, eu posso dizer que a energia potencial elétrica do capacitor vai ser a quantidade de carga ao quadrado divididos por 2C, ou C, que é a capacitância, DDP ao quadrado sobre 2. No caso desse problema, ele disse o seguinte, que 8 vezes 10A menos 6 joules é energia quando ele tem uma DDP U. Então, o que a gente sabe que ele tem a energia e a DDP? Então, como ele está associando energia com DDP, eu uso essa segunda relação. Só que o que ele vai fazer? Ele vai dobrar a DDP nos terminais, ou seja, ele vai usar 2U. Então, primeiro, eu posso dizer assim, que a primeira energia, vamos dizer assim, do caso 1, vai ser o quê? Capacitância DDP ao quadrado divididos por 2. No segundo caso, que eu vou chamar de E2, eu tenho a capacitância, o dobro da DDP divididos por 2. Ou seja, nesse caso aqui, eu posso dizer que o E2 vai ser o quê? 4 CU ao quadrado divididos por 2. Dividir esses dois por 2, eu sei que a energia 2 vai ser 2CU ao quadrado. Certo? Note que nas duas expressões, a gente tem CU ao quadrado, não é isso? Então, olha o que eu vou escrever aqui, que 2E1 vai ser igual a CU ao quadrado. E para esse aqui, eu vou dizer que E2 sobre 2 é igual a CU ao quadrado. Como esse cara é o mesmo que esse, a gente pode dizer que 2E1 é igual a E2 divididos por 2, não é? Como ele quer a nova energia, ou seja, ele quer o E2, eu posso dizer que o E2 é igual a 4, né? Porque 2 vezes 2, 4, a energia no primeiro caso. Então, a gente pode dizer que o E2 vai ser igual a 4, que multiplica 8 vezes 10⁻⁶. Então, eu sei que o E2 vai ser igual a 32 vezes 10⁻⁶ J. Beleza?